A Prefeitura de Oswaldo Cruz divulgou que no próximo domingo tem provas do concurso público e que você vai saber agora quais são os locais e horários. A prova escrita será dividida em duas turmas. A primeira começa às oito da manhã, a segunda às duas da tarde. Cada prova terá três horas de duração. Os candidatos devem comparecer com uma caneta azul ou preta e um documento oficial com foto. É necessário o uso de máscaras durante todo o tempo em que estiverem à disposição das provas dentro do recinto onde o certame vai ocorrer. As provas vão acontecer em vários locais. Faculdade Regis, Escolas Dom Bosco, Max Virte, Getúlio Vargas, Alice Bernardes Silva, Rosa Ruth e Rúgia Martins e Carmen Nápoli de Castro. O local onde você vai fazer a prova está no edital publicado no site da Prefeitura de Oswaldo Cruz,